O bar, 25 contos de réis? Como disse, Dom Sté, ele não conseguiu provar a origem desse dinheiro. 25 contos? 25 contos de réis? Alguém mais sabe que eu cheguei? Não, não, a Zulmira foi bem discreta, só avisou a nós. O carro da polícia está para chegar. Temos que fazer alguma coisa rápido. Se não tivermos ideia, melhor armarmos uma fuga? Não, isso seria uma confissão, Mariano. Você tem a chave do banco, não tem? Tem, trago sempre comigo. E sabe a combinação do cofre também? Não, mas sem onde meu avô anota os números, tem memória fraca. O cráculo ainda está na biblioteca guardando dinheiro? Como um cão guardando dinheiro, quase no arredor dos pés de lá. Quem está perguntando tudo isso? Teve alguma ideia? Acho que temos uma chance de livrar o Henrique dessa estupidez, sim. Mas eu vou precisar muito da ajuda de vocês, principalmente da Olivia. E da sua compreensão, Mariano. Claro, claro, faremos o que for preciso. Acha que é capaz de distrair o Ventura por uns instantes? Tirá-lo de perto do dinheiro? O Mariano já sabe que esse cretino tem uma queda por mim. Confie em Olivia, Esther. Diga o que devemos fazer. Aqui está o nosso trunfo. Com isso, acho que podemos provar que o Higino Ventura fez uma falsa acusação. Prestem bem atenção, eu vou explicar tudo a vocês. Tchau. 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 Se você conseguir tirar o Ventura daí por alguns instantes, sigo vigiando. Acho que eu consigo sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas você sorriu. Eu vi. Eu sou uma pessoa sorridente. Alegre, seu Ventura. Duas vezes? Foi o que eu disse. Uma pessoa sorridente é quem sorri muito. Uma, duas, dez vezes. Passou pela porta da biblioteca e sorriu? Claro. Se eu queria passar para o outro lado, eu tinha que passar. Mas depois voltou? Claro. Se eu queria voltar... Ou eu... Acho que eu não entendi. Eu vou... Calma. Está com pressa? Não quer saber do que eu estava rindo? Você disse? É sorridente? É. Isso mesmo. Esqueci que já havia dito. Pode ir. Você tem que agir rápido, Tatiana. Podem ficar tranquilos. Eu vou conseguir. Boa sorte. Obrigado. O Ventura não te confiou de nada. Garanto. O Jesus disse que ele já tinha saído da biblioteca umas duas vezes. Daqui a dez minutos, acho que já posso sair e entrar pela porta da frente. Uma vida irônica, conselheiro. Ontem, um milionário de reputação ilibada. Hoje... Fantástico, par. Conselheiro. Que coisa triste aconteceu com seu pai, né? Mas saiba que eu nunca acreditei na culpa do barão. O erro foi inteiramente meu. Conselheiro, enganos acontecem. Melhor é esquecer o ocorrido. Não se para mais disso. Ao menos serviu para provar que o banco é um local seguro para guardar dinheiro. Há quantas fortunas depositadas lá. E o dote da menina Ventura? Um dote? Trezentos contos de réis. Imagina, sabe lá quanto o pai tem? Trezentos contos de réis? Deve ser exagido. Mas, pura verdade, meu lado. Maior dote que eu já vi em toda a minha vida. Fora o que a menina vai herdar o feliz pretendente que casar com ela. É filha única. Mas pode sentar, Abelardo. Já já eu cuido da sua barba. Não, Gaspar. Eu mudei de ideia. Eu volto... Volto outra hora. Com licença. Impaciência das mulheres todas. Fiz o levantamento das melhores mulas, Clemente. Se for necessário, vendemos as outras depois. Separe-as em grupo. Para que eu possa conferir. Sim, senhor. Com licença. Com licença, só, Inácio. Trouxe um recado do senhor Leopoldo. Pediu para o senhorzinho eu ir ter com ele lá na casa do conselheiro. E pediu uma resposta. Meu avô quer me ver? É. Januário, diga que me espere. Eu vou assim que puder. Encontrou por acaso? A não ser que ela estivesse fingindo. Alice é a pessoa mais falsa que eu já vi. O monte está cheio de gente igual a Alice. Bom, eu não tenho preconceito contra mentira. Você viu. Se eu tivesse vergonha de mentir, eu não tinha pego a Alice com a boca na botija e você estava sendo enganada até hoje. Que, aliás, pede, não é, Belardo? Eu peço? Você é ingênuo demais. Tem que endurecer o couro, ter estômago para sobreviver nessa selva. Em que eu estou sendo ingênuo? Por exemplo. Ah, vou falar. Passou esse tempo todo apaixonado por essa Alice que você olha e vê que mente mais do que pisca e não viu a mulher maravilhosa que está ao seu lado o tempo todo apaixonada por você e você tratando como amiga? Juliana. A Juliana é minha amiga. Não é, não. Apaixonada. Você que se esboa com isso. Não há coisa que a mulher mais detesta do que ser tratada como amiga quando quer ser tratada como mulher. E quer saber do que mais? Acabei de lembrar que eu preciso fazer alguma coisa. Qualquer coisa. A Juliana está aí nos fundos e ela te atende. Juliana! Juliana! Cliente! Belardo? Quer alguma coisa? Queria conversar um pouco. Conversar? Comigo? Não conversamos sempre? Sim, conversamos. Mas é que... Eu... Eu sou um pouco tímida, não sei se já notou. Notei, mas pensei que comigo... Com você é? Olha... Se a Olivia estivesse aqui... Ela sim é... É desembaraçada, conversa com todo mundo. Queria ser como ela. Você tem qualidades que a Olivia não tem. Eu? Qualidades? Boa tarde, meu avô. Mas, Inácio, que prazer em vê-lo. Eu achei estranho seu recado, meu avô. Poderia ter ido à fazenda conversar comigo. Deve haver algum engano. Eu não mandei recado nenhum. Fui eu que mandei te chamar, Inácio. Quero... Vou falar contigo. Em particular. Você vai fazer o quê? Deixa eu ver o bem. Eu vou me casar com a Alice. Mas, Abelardo... Você não se convenceu ainda que... De que ela me despreza e acha um tolo romântico. Tenho mais certeza disso do que tenho de que me chama Abelardo Sobral. Então, por que que você... Alice é mais falsa do que um quadrado de cinco lados. O pai dela é mais falso ainda. Está tentando arruinar o meu pai. Deu a ela um dote de 300 pontos de réis. Além do que ainda vai herdar um dia. Pois bem. Eu vou ser mais falso do que todos eles juntos. Eu vou envolver a Alice. Realizar esse casamento. Apenas para salvar o meu pai. Você acha que um casamento assim pode ser... Pode ser feliz. Claro que não. Mas nem é isso que eu quero. Eu vou me casar assim. Para que ela sofra... O quanto merece. Depois de casada... A Alice vai ser a mulher mais infeliz do mundo. Não desperdice essa chance, Alice. Aceite que Abelardo assume um compromisso com você diante das famílias. Não sei, Dona Idalina. Eu não estou entendendo essa mudança do Abelardo. Tão repentina. Daqui a pouco desiste. Quem perde tempo sou eu. Abelardo não vai voltar atrás. Ele parece estar decidido. Pelo que você me contou. Se ele for aceito pela sua família, e vai ser... Sobral acabará tendo que ceder também. E caso-me com Abelardo? Aproxima-se de Inácio. Noivados são longos. Você irá frequentar a Ouro Verde. Terá muitas ocasiões de ficar a sós com o seu amor verdadeiro. Meu neto vai cair em si. Vai perceber que não existe esposa mais perfeita para ele. Até Abelardo se decidir ao casamento... Você já conquistou Inácio. Eu não sei. Eu preciso pensar. Eu preciso ir, Dona Idalina. Não. Que lindo convite. Para um casamento. Uma grande festa na fazenda Aguaporé. Aniversário de uma linda moça, Laurinha. Herdeira. Leopoldo e eu fomos convidados. É bom constatar que ainda existo socialmente, apesar de este erro. E em breve o Sobral estará implorando que eu volte para casa. E aí... Estando você comprometida com Abelardo... Poderei ajudá-la ainda mais. Felizmente, Inácio já esqueceu a desvalida que lhe virou a cabeça. Logo, logo estará desejando um novo amor. E é nesses momentos que os jovens se apaixonam. A corte de Abelardo é o caminho para você alcançar o seu objetivo principal. Não me decepcione, Alice. É claro que minha avó gostaria que eu me casasse com Alice. O pai é um canalha, mas é rico. Por isso ela escreveu a carta falsa com medo que eu me apaixonasse por alguém que destruísse os seus sonhos de grandeza. Mas está tudo muito claro agora, mas isso não nos ajuda a resolver nada. Eu sei, eu sei. Compreendemos porque sua avó fez o que fez, mas... Mas não podemos contar nada ao meu pai. Não no momento. O que eu quero saber é quanto tempo este momento vai durar. Inácio, você acha? A fazenda praticamente arruinada, seu pai vendendo objetos pessoais para poder sobreviver? Acha que ele suportaria? Não, não suportaria. Uma perda ainda maior? A mulher que ele ama? Não, não suportaria. Espera, eu não ouvi bem. A senhora diz pesquisa assim com livros, papéis, coisas escritas. A senhora? É, senhor Bartolomeu, sobre reis da Inglaterra. Como o senhor parece que conhece mais coisas bem antigas do que as atuais. Se sente melhor com gente de papel do que com gente de carne e osso, principalmente de carne. Dona Guilmar, como eu disse, as suas homenagens... Não, 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 não é nada disso que eu quis dizer. É que o senhor é culto, informado, leu muito. Às vezes não sobrou tempo para... Bem, para nada especial. É só umas dúvidas que eu tenho. Dúvidas? Reis da velha Albion? Não, não. Da Inglaterra. Tá bem. Da Inglaterra. Com prazer, dona Guilmar. Assim que eu terminar um artigo, coisa pouca. Uma apreciação sucinta sobre a nobreza antiga da Transilvânia, da ocupação romana, até Vlad, o Empalador. A senhora se sente. Confortavelmente, porque pode demorar um pouco. O Empalador. Eu volto mais tarde. Obrigada, senhor Bartolomeu. Parece que o Emporio ganhou uma nova vida depois que dona Idalina o vendeu. Ah, ganhou sim. Dona Idalina refinou demais a loja que suple as necessidades básicas aqui do povo de Santana. Por isso que não deu certo. Mas com dona Olívia... Vai ter que trocar as quatro ferradouras da brejeira, seu gênero. Então troque logo de uma vez. Estava falando de Olívia, nova proprietária do Emporio. Exatamente. É uma boa moça, esforçada. Aos poucos está se livrando da mercadoria encalhada de dona Idalina. Ontem mesmo eu estive lá. Queria devolver um broche de esmeraldas. Broche? Um amigo havia deixado em consignação com dona Idalina. Valioso demais para os habitantes aqui. Aliás, só o senhor aqui em Santana poderia comprá-lo. Esmeraldas. Finíssimas. Não lhe interessaria presentear a dona Bárbara? O senhor ouviu o preço? Porque é à vista e eu não diminuo. Eu compro. Está bem. Eu vou mandar limpar a caixa. O senhor quer fazer um cartão para sua esposa? É para você. Como? É o lugar perfeito para essa joia. Esse colo perfeito. Essa pele macia. Feita para aquecer a pedra mais preciosa. Senhor Ventura. Eu sou louco por você. Por esse rosto. Por esse corpo. Toda vez que eu vejo você andar. Eu vejo você sorrir. Eu não consigo dormir à noite. Tome um chá. Eu não posso casar com você agora. Minha situação aqui em Santana. Uma separação. As pessoas são muito convencionais. Mas não se case. Eu instalarei você onde você quiser. Aqui. Na corte. No palácio que você desejar. E sempre que eu puder, eu irei vê-la. No futuro. Eu não pretendo passar minha vida inteira com Bárbara. Eu quero você. De camomila. O chá. E minha pele macia e meu colo perfeito vão aquecer ao Mariano. Que eu amo e vai se casar comigo. Talvez camomila resolva, Sonsone. Esse dinheiro é seu. Eu gastei aqui. E esse broche também. Esse broche é seu. Vai ficar aqui. Pelo menos pra você olhar. E pensar no que você está perdendo. Pelo seu doutorzinho. Perderia muito mais do que um broche por ele. Mas não vou perder nada. Vou é ganhar. Pode levar o broche. É muito caro pra mim. O broche é seu. É um presente. Dê pra quem você quiser. Ah, dona Guilmar. É verdade que a senhora vai embora pra Portugal? Justo agora que eu estava gostando tanto das aulas. Dona Bárbara, eu vou lhe explicar a questão da viagem. A senhora sabe que eu preciso passar alguns meses por ano na Europa. Mas dessa vez a questão é um pouco mais definitiva. A senhora conhece a Olivia. A pobrezinha não tem experiência internacional. Casa-se amanhã. Oi, teu olhar Tua pele Cetinho Oi, teu luar Que acendeu Luz em mim Dona Bárbara, volto um instante. Mentem muito. O nego queria convencer o senhor que era liberto. Sem sapato. Alegou que não havia juntado dinheiro pra comprar. Mentem muito. Voltou mesmo a trabalhar com o senhor Ventura? Quem lhe disse isso? Viram o senhor com ele. Vem, senhor Nisse. Estou sem trabalho. Passei uma semana na Serra Pequena e depois saí. Maltratam muito os escravos e não gostam disso. Mariano, eu ouvi lhe cumprimentar. Eu sei que não nos convidou porque não simpatiza com o Italino. Ainda bem que compreende. Ainda bem que compreende. É, por favor. Não tem esperança. Não tem esperança. Quem era a dona Maria Cândida? Eu não conhecia. Santíssima senhora, uma perda irreparável. Esta hora está à direita de nosso senhor Jesus Cristo. Com toda certeza. Não tem esperança. Atos desbordados que fez e bolos que assou durante quase 80 anos. Ajudem! O padre e o povo! Padrinho, tu morreu. Então de repente, tio, tu está sendo velado na capela. Ele estava doente, Mariano? Não, nunca se queixou. Parecia-me estar ótimo de saúde. Quem vai cuidar das nossas almas? Ele estava idoso, mas não para... Mas o que está acontecendo? O Xavier, ele... Meu pai foi envenenado, tia. A morte do Padrinho foi natural. Uma parada súbita do coração. Foi chamado por Deus, ele mesmo diria isso. Deus podia ter esperado um pouco. Vou atrás de quem tenha conhecido bem o padre. Saiba de onde ele veio, quanto tempo ficou em Santana. Tanta coisa para colocar no artigo do jornal. Se isso pode confortá-la, tia, o pai de Olímpio morreu fazendo uma coisa de que gostava muito. Tomando seu conhaque. Mas morrer assim, de repente... Mas morrer assim, de repente... Ao menos não sofreu. Como vamos fazer agora? Véspera do casamento? Esperar aparecer um outro padre? Não temos tempo, menino. Estou aqui, vou proteger você. Estou com medo. Muito medo. Um homem tão bom, sempre preocupado com os outros. Não é porque ele morreu que ele agora vai virar santo. O padre Olímpio sempre gostou de saber da vida alheia. Para isso, nem precisava se esforçar. Tio confessionário, se era um curioso, devia divertir-se muito. Era um bajulador. Vivia agradando quem podia colaborar com a igreja. Deviam respeitar o padre. Ainda mais morto. Desde quando você é devota? Eu nunca te vi frequentar a missa. A senhora esqueceu de mim. Prometeu me ajudar a conseguir minha alforria? Estou contando com a senhora. Vou ajudar, mas depende de você, Luzia. Eu só posso aconselhar. Eu já sei até quanto é o custo, mais ou menos. Uns dois contos de réis. Eu já tenho até 150 mil réis que juntei. Dá falta muito. Tente se agitar bastante para chegar a dois contos. Podia começar logo. Quer ganhar dinheiro ou entreter-se, Luzia? Homem assim dá pouco. Quando dá alguma coisa. Não pode ser tão bonito nem tão jovem. Tente se dedicar a senhores. Em menos forma. Mais sedentos de companhia. Como aquele ali. O barbeiro. Esse? Tem boa clientela. Garanto que é abastado. E tem jeito de quem gosta de distrações. Já me perturbou mais de uma vez. Mais fácil, então. Será? Abelardo está sofrendo muito por causa da situação do pai. Tenho medo que faça alguma tolice. Que tipo de tolice? Essa fixação que tem pela filha do Ventura só pode lhe trazer infelicidade. Abelardo gosta da Alice. Embora ela não mereça, ele saiba disso. Não gosta, Juliana. Posso lhe assegurar. Abelardo precisa interessar-se por uma moça. Já percebi que você tem um carinho especial por ele. É apaixonado pelo Abelardo, não é? Para ele, não passo de uma amiga. Porque ele ainda não olhou mais atentamente. É uma moça tão bonita, tão doce. Impossível a Abelardo não se interessar por você. Acha mesmo? Tenho certeza. E se quiser, posso ajudá-la a conquistar o Abelardo. Não imagino o que possa fazer. Você verá. Amanhã mesmo vou convidá-lo para jantar aqui em casa. Você também será minha convidada. Infelizmente, teremos que suportar a dona Idalina, que é hóspede do meu avô, mas... Acho que podemos aguentar a megera sem ter uma indigestão.